Já troquei de roupa, porque eu sou dessas Quando chega uma roupa que eu me apaixono E eu hoje já saio usando da loja Ou já troco aqui no estúdio mesmo Foi bem rapidinho Gente, hoje a gente quer mostrar pra vocês O vestido básico, mais lindo de todos os tempos Que é este aqui, Dandê Vamos levantar a Ana? Ó gente, ele tem um degote V Que favorece a todos os colos Deixa a gente mais feminina Não é? Ele alonga Tem com manguinha, pra aquelas que gostam de manga Ó, que pode ser usada bem comprida Vai ter o regata também Vai sair o regata E ele tem essa fenda lateral Qual é uma das vantagens Desse vestido? É que tu pode usar ele Desde a Havaiana até o escapan Bota Com tênis, com bota Ele vai a qualquer lugar Mudando apenas os acessórios, não é Ana? Exatamente, dá pra botar um cinto, um casaco Fica bárbaro Uma jaquetinha tinta Um invernão, tu larga um tédio da Andê De preferência, não é? Que também fica maravilhoso Eu já tô pensando em todos os meus tédios coloridos Ah, vai ficar lindo Em qualquer cor vai ficar lindo, não é? E assim, ó, gente Este vestido Com uma ribana super, de super qualidade E um vestido extremamente usável Custa R$129,90 Dá pra acreditar? Não dá, né? Não dá pra acreditar numa coisa dessa Direto de fábrica É direto de fábrica Não tem atravessador Digo pra vocês que a primeira leva de vestidos Já esgotou Tá? Ele vai sair em preto No verde militar A gente pretende também no marrom e no cereja Bárbaro Vão ficar lindos, não é? E eu vou até todos Imagina se não Essa foto que vocês estão vendo Sou eu em 1995 Quando eu tinha a minha loja de confecção Com um vestido igual Então isso a gente Nós resolvemos colocar a foto Pra mostrar pra vocês Que esse é um modelo que não tem moda Ele é atemporal Tá? E a gente usa sempre Então é um item Obrigatório no nosso guarda-roupa Tem do P ao GG Pra aquelas que gostam De uma proposta um pouquinho mais soltinha Pede o GG Se gosta mais justo Pede ele mais No tamanho certo pra você Mas o importante É que ele vai a qualquer lugar Ele também com um coletão Fica super bonito Dá pra fazer um monte Inclusive eu vou te desafiar Vou te desafiar Sério? Claro Monte dez Quantos quilos de sua é dez? Dê uma fichinha pra mim, meu amor Jaqueta jeans Jaqueta de cor Olha, vamos aguardar Desafio feito Dez looks Com esse vestido Bárbaro E é isso que vocês vão ver Então, ó Se preparem Se você quiser Já reservar o seu Corre E Andê Atende Pelo WhatsApp Pelo telefone Ou então Direto no showroom Na torre do Lindão e Shopping Na torre comercial É isso aí Semana que vem Tem mais Andê pra vocês Tchau Tchau